Fala Mães da Tecnologia, tudo bem com vocês? Eu sou o Guilherme Autores, você está aqui no canal GTECH Gameplay e nós vamos aqui fazer o teste do Galaxy Tab A 8 polegadas TM-SM-T295N e a gente vai ver se dá pra rodar o Call of Duty Mobile nos gráficos mais altos. Então vamos aqui em configuração, nós estamos aqui no tiro personalizado, né? Modo BR, por resto, não sei. Vamos aqui, cadê gráfico? Gráficos. Qualidade baixa. A gente só pode colocar aqui no gráfico baixo, então não tem como rodar ele no máximo. Agora a taxa de gráficos está em média. Profundidade de campo é a única coisa que a gente pode mexer. Então, como você pode ver aqui, o ajuste automático não tem como a gente mudar pro personalizado, né? Então, o único gráfico que a gente pode rodar é no baixo e com a taxa de quadros no máximo, no médio. E a gente pode colocar uma profundidade de campo. As únicas coisas que a gente pode colocar no máximo aqui. Então vamos lá pra gente brincar. Aonde que eu aperto aqui pra jogar? Quem jogar, aonde que eu aperto? Caramba, velho. Ah, bata o Royal. Deixa eu aumentar o volume. Tô aqui pra continuar. Tá, eu quero jogar aí agora. Vou jogar em terceira pessoa. Vou jogar aqui em clássico mesmo. Bora lá. Vou aumentar o brilho aqui. Beleza, caímos. Vamos sair correndo, negada. Corre, negada. O que você parou? Ó, tá dando pra jogar. Não tá dando um slag. Vamos entrar aqui. Ó, já peguei a arma. Como é que equipa a arma? Já tá equipada. Vamos ver se a gente acha alguém. Não tô vendo ninguém. Opa. Eu que tirei. Foi mal. É que o botão de tiro que tá do lado aqui do botão de mexer, ué. Tirei esse trem daqui, ué. Ó, tô percebendo que tá dando pra jogar muito bem. Ó, uma bola. Deixa eu te faço uma bola. Ó, pipô, pipô. Aí, ó. Por que que tá mirando? Ih, hi. Morra. Ih, hi. Matamos. Se tinha um aqui, pode ter outro. Aí, ó. O outro por aí. Aí. Cadê? Ó, velho. Que raiva. Ó, tem um cara ali. Tem um cara ali. Morre. Ih, matei. Sabe que esses caras é boot, velho? Que eu matei fácil demais. Não, ó, piracar. Aí, cadê a outra arma que eu tava utilizando? Ó, que raiva desse botão de tiro aqui do lado. Vou ter que tirar ele daqui. Como é que eu mexo? Ué, tem como jogar com o controle? Ué, tá tirando ninguém por quê? Vamos só, amigo. Ó, tô percebendo uns lagzinhos. Aí, ó. Nega aqui, nega aqui. Tomou. Olha, ó. Tá tirando lá, ó. Tá tirando lá, ó. Cadê? Tipo, eu tô conseguindo jogar. Ah. Olha os caindo do time ali. Olha que raiva. Toda hora que eu tô sem querer, né? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Atrás, atrás. Toma aí, ó. Matei três já. Como é que eu coloco a mira? Que isso que eu fiz? Tá ali, ó. Morre, demônio. Eipa, deu uma travadona. E os inverdits estão. Tô querendo botar a mira, porque eu tô querendo mirar nos outros. Eita, tá vindo o negócio. O trem tá vindo pra cima de nós. Vai. Eita, porra. Temos que correr, negada. Os caras já atravessou o rio. Será que esse não se doente eu tô falando? Tá mutado. Nossa, que o trem tá quase chegando em mim. Será que vai dar tempo de chegar nos meus torrinhos? Acho que vai, né? Ó, tá rolando de fogo. Tô nem aí, vou passar correndo mesmo. Nossa, a barreira tá chegando em mim. Ai, ele me pegou. Eu acho que já era pra mim, hein, galera. Ó, parou? Parou, velho. Não, não vou parar não, vou continuar correndo. Vocês podem ver que tá dando pra brincar, velho. Um gráfico baixo, mano. O mais baixo que tem. Ó, o nosso timp tá lá pra esquerda. Mano, eu vou dar bobeira não. Eu vou continuar correndo. Se eu parar, tem grandes chances de eu não conseguir correr até lá. Então, avião lá, ó. Aí, a zona segura eu venho escolher em um minuto. E eu já tô quase na zona segura nova. Se aparecer algum liga aqui, normalmente teve cor. Tem ainda 50 ligo? Aí, já tô perto. Vamos olhar em volta. E os empregos já estão. Ó, que fofo. Não, tô também. Aí, ó. Ó, os negros chegam, ó. Ai, que bosta estranho do aqui do lado. Vamos ver, né, se tem mais negros aqui. Ô, raiva. Tô atrás dos amigos. Ó, pico. Ó, pico. Tá tirando? Ó, pico. Tô perrolando. Quem tá tirando? Não sei ninguém. Não sei ninguém, tá ali ó, borra aí ó, toma aí ó, toma aí ó, que o nosso time é cabuloso. Vou tirar as costas. Vamos fugir daqui. Olha lá, outro do nosso time lá. Não sei como é que pega a faca. Olha lá, tô com a roda. Olha lá. Não sei como é que isso serve, mas não estão usando. Tá, agora falta 19. Como é que eu olho aqui a mochila, hein? É aqui? Caramba. Não tenho mira. Tá, agora? Não sei como é que eu olho aqui. Tá rolando um pipoca aqui. Fire the hole. Tá rolando um pipoca aqui. Vamos pra batinha. Só 9 vivos. É o 3 que tá tirando. Agora é simples. Tá rolando um pipoca aqui. Tá rolando um pipoca aqui. Tá rolando um pipoca aqui. Falta só um então agora. Ganhamos, 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 ganhamos. Então como vocês viram, deu pra jogar aqui o Battle Royale tranquilamente. Não tive problemas aqui. Alguns momentos tem umas travadas um pouquinho mais longas, mas eu consegui ganhar, conseguimos ganhar primeiro, matando todo mundo. E é isso aí. Se você gostou desse vídeo, já sabe, deixe seu curtir, se inscreve no canal, ative notificações, porque aqui tem vídeo de segunda a sexta desses conteúdos de gameplay. E hoje nós estamos jogando com o Tab A8, então eu matei uma galera aí. Matei 7, o outro matou 8 lá, porque ele roubou o Meacinho, né? Mas olha só que legal, deu pra jogar o jogo. Então é isso, se você quer ver o review completo, tá lá no canal Rio Tecnologia, ele tá na descrição, o link do produto também. Então é isso, galera.